Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma rotina noturna, o que eu faço quando eu chego em casa. Agora eu vou levar minha doguinha lá embaixo, pra ela fazer o xixizinho dela. E só na hora que eu subir eu vou tomar meu banho, lavar meu cabelo e vou fazer minha rotininha de noite. Bora, para o meu banho. Só isso mesmo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o creme que eu uso no corpo. É esse aqui da Natura. Eu uso todos os tipos de cheiro desse creme da Natura, de antitranspirante também. Mas esse aqui é o de frutas vermelhas. Eu gosto de qualquer cheiro, gente, desse hidratante. Porque ele é mais grossinho, só que ele adere bem na pele, sabe? Ele não fica oleoso e ele também é muito leve, sabe? Enfim, eu gosto bastante. Já perdi as contas de quanto desse aqui a gente já comprou aqui em casa. É você encher no refil, a gente enche em refil também. Então é isso. Esse aqui é de erva doce. Então, no momento, este aqui. Tem um tamanho da minha necessaire, que depois eu mostro pra vocês. Mas pro corpo é isso que eu passo. Gente, a luz aí tá horrível, né? Mas eu só vou desembarassar meu cabelo. Eu não vou finalizar porque eu vou dormir, né? E tal. Então amanhã eu arrumo ele. Mas eu vou desembarassar com um pente de madeira. Esse aqui, ele é um pente mais larguinho, tá vendo? E ele é bem fininho também. E ele é o mais larguinho. E, gente, o creme que eu vou... E, gente, o creme que eu vou passar esse aqui da Scala. O Divino Potão. Me uniu, né? Eu ia esperar minha mãe chegar pra começar a fazer minha unha. Mas eu vou fazer agora. Então eu vou pegar uma espatulazinha. Um alicatinho. E vou fazer minha unha. Eu não vou fazer assim. Eu vou dar uma empurradinha na cutícula. E passar um esmalte branquinho. Então é isso que eu vou fazer agora. E vou esperar minha mãe chegar. Gente, voltei descabelada desse jeito. Então é assim que a frente do meu cabelo fica meio arrebitada depois que eu lavo, né? Fiz a minha unha. Mas não ficou muito boa não. Nem vou mostrar. Ali está a mamãe. Mamãe chegou. Falou aí, mamãe. Gente, olha esse caixa no meu cabelo. A minha rotina da noite também se resume a ficar olhando algumas partes do meu cabelo. Então descobrimos um caixo. Dois caixos, três, ó. Bem formadinhos aqui. E eu peguei essa gelatina aqui da Tô de Cacho. Que é a de... É amarelinha de transição capilar. Então, eu acho, gente. Eu não gostei ela no meu cabelo nas partes mais lisas. Nas partes que não tem definição. Então, eu vou passar ela aqui nesses caixinhos que já se formaram. E aí eu venho mostrar pra vocês. Tô aqui no cabelo. Gente, eu e mamis tentamos algumas técnicas pra fazer essa parte lisa do meu cabelo enrolar. Ela nunca se enrola. Então, amanhã eu vou ter que acordar porque meu cabelo tá duro de gel, de gelatina. Mas eu vou ter que acordar e lavar o cabelo de novo, mas não tem problema. Né? Seguimos invictas. Agora, eu vou... Agora, eu sentei aqui pra escrever algumas coisas do QNL. Que eu preciso gravar. E eu tenho uma novidade pra vocês. Vai ter vídeo aqui no canal de... Tá torto esse óculos. Vai ter vídeo no canal três vezes na semana. Eu só não vou marcar os dias certinho ainda, porque eu preciso ver certinho. Mas eu tô pensando segunda, quarta e... Segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Vocês não tem o costume de comentar aqui. Então, você que já comenta, muito obrigado, um beijo. Mas, comenta aqui que eu quero a interação de vocês pra saber se vocês estão gostando ou não. Até que parte vocês assistiram do vídeo. Então, se você assistiu até aqui, comenta aqui se você tem um planner ou uma agenda. E aonde você organiza. Eu organizo, gente, basicamente tudo aqui. Dinheiro, vídeo no YouTube, o que eu vou fazer no dia, o que eu preciso comprar mês que vem. Enfim, tudo é aqui. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo pra vocês mostrando certinho. Então, é isso. Vou sentar aqui pra escrever algumas coisinhas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se inscrevam no canal, cliquem no gostei. Comentem aqui embaixo também o que você acha de vídeo de vlog, de rotina. Então, é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau.